Oi, oi meus amores! Vamos dar continuidade aqui nossos preparativos para o aniversário da minha sobrinha, que será amanhã, né? E provavelmente quando eu tivesse assistindo esse vídeo, o vídeo dos docinhos já terá ido ao ar. Então, fique com esse vídeo de como eu tô fazendo, né, o bolo, tá? Mas vocês podem estar adaptando da maneira de qual for melhor pra vocês. Mas eu tô mostrando o jeito que eu faço aqui em casa, tá bom? Então, fique com os preparativos, beijão e até mais! Bom, meus amores, vamos para o recheio, tá? Aqui eu coloquei uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite, uma colher de chocolate em pó e um pedacinho de barra de chocolate pra dar um gostinho a mais, tá? É só, eu coloquei 160 gramas de chocolate hidrogenado mesmo e é só mexer até dar o ponto de brigadeiro, não muito duro, tá? Pode tirar um ponto antes e aqui eu vou fazer o leite ninho, o mesmo processo, um leite condensado, um creme de leite e duas colheres de leite ninho. A gente vai mexer até ele engrossar. E é só reservar. Agora vamos para a massa do bolo. Eu vou quebrar aqui 10 ovos, tá? No bolo da minha batedeira. Então, vamos quebrar. Adicionar 300 gramas de farinha de trigo, tá? Vamos adicionar 250 gramas de açúcar refinado, açúcar normal. Uma colher de sopa de fermento em pó e uma colherzinha de sobremesa de Kamix. Kamix é tipo uma emulsificante pra bolo, tá? Se você não encontrar na sua cidade, pode comprar emulsificante pra sorvete que dá certo também. E vamos bater isso tudo na batedeira. Em velocidade alta. Ficando assim, a gente vai estar colocando numa forma untada, tá? Eu tô usando essa redonda aqui. Vocês usem a de sua preferência. E vamos colocar pra assar no fogo alto, 180 graus, até o palitinho não sair mais sujo. Feito isso, eu vou esperar esfriar o bolo. Agora a gente vai estar montando, né? Essa forma minha de fundo falso. Eu vou estar retirando o bolo, recortando nas camadas que eu desejo. No caso, eu vou cortar em quatro camadas. E vou estar colocando de volta na minha assadeira pra eu poder prensar o bolo. Deixar ele na geladeira pra ele dar uma consistência maior. Então eu vou pegar a minha assadeira, que eu assei o bolo. Vou forrar com plástico. Esse de cozinha mesmo. E vou cortar os discos do bolo. E vou estar colocando em camadas aí. Colocando uma camada de bolo, uma de recheio, molhando cada parte. Como eu mostro no vídeo. Vamos para a primeira camada, tá? Então a gente vai colocar o nosso disco do bolo. Vamos umedecer com uma caldinha de leite condensado com água, tá? É só você misturar um pouco de leite condensado com água. Ou você pode misturar leite também com açúcar. Eu coloquei leite condensado com água. Molhei aqui a primeira camada. E agora eu vou colocar minha primeira camada de recheio. Que no caso aqui é o brigadeiro. Olha como fica um brigadeiro lindo e bem lisinho. Aí você vai adicionando conforme as camadas que você for fazer. Então aqui eu coloquei metade do meu brigadeiro. Vou cortar outro disco de massa. E vou molhar ele. Vou umedecer com essa caldinha. E colocar outro disco de massa. Façam isso com todos os outros discos intercalando os recheios. Aqui eu vou estar usando o leitininho, no caso. Aí eu vou fazer uma base de leitininho, uma de brigadeiro. Uma de leitininho, outra de brigadeiro. E vou fazer uma base de leitininho. Agora a gente deixa ele assim. E na geladeira. Para ele poder pegar uma consistência melhor. Depois de umas 4 horas de geladeira. Eu vou estar utilizando essa... Essa... Suporte de bolo de vidro que eu já tenho. E vou estar virando aqui mesmo. E eu vou levar ele aí mesmo. Então é só você virar ele. Para começar a confeitar. Aí o confeitar é a gosto. Eu já bati aqui um chantilly branco mesmo. E vou estar passando na lateral do bolo. Eu não tinha muito chantilly aí. Mas deu para fazer uma coisinha legal. O importante é que ficou bem gostoso. É só passar na lateral. Assim alisando. E não tem segredo, gente. É só vocês irem colocando e alisando mesmo. Aqui eu vou estar utilizando um pouquinho do corante rosa. Se caso vocês não tiverem o camix lá do bolo. Ou não tiveram a batedeira. Vocês podem estar batendo no liquidificador. Mas aí vocês podem estar usando aquelas massas prontas. De bolo para festa mesmo. Que fica bem legal também. Aqui eu estou usando um bico. Um M da Wilton. E eu estou fazendo um movimento de zigue-zague. Em toda a lateral do bolo. E eu deixei assim, gente. Olha. Eu coloquei umas castanhas por cima. Para poder simbolizar a queixo de bênçãos. Também ficou bem simples. Porque era tudo bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.